Sejam bem-vindos a Coimbra! Coimbra, cidade portuguesa localizada no centro do país, lugar cheio de encantos, belas paisagens e mundialmente conhecido pela sua universidade. Nesse vídeo você vai conhecer tudo sobre Coimbra, saber os principais pontos turísticos e, claro, vantagens e desvantagens de morar nesse lugar. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro tão amado aqui do canal, Rolesada Europeia. E lembrando, se você não conhece o canal, fica à vontade para se inscrever e ver outros vídeos de outras cidades portuguesas. Aqui no canal tem vídeo de Lisboa, Porto, Braga, Águida, Veiro e, com certeza, ainda tem muitas outras cidades para eu conhecer e estou sempre trazendo o vídeo aqui para o canal. Então, se você não é inscrito, não perde mais tempo e se inscreve para não perder os próximos e, quando acabar esse vídeo de Coimbra, entra no canal e vai assistir os vídeos das outras cidades. E o nosso passeio começou no Jardim da Quinta das Lágrimas. Nós pagamos R$ 2,50 para entrar e, nesse dia, inclusive, estava acontecendo um casamento. Esse jardim é muito famoso pela sua história de romance. A história é de Dom Pedro e Inês. Inês era amante de Dom Pedro e era nesse lugar onde eles se encontravam secretamente até o pai de Dom Pedro descobrir e mandar matar Inês nesse lugar. Então, é uma história muito trágica. Do Jardim você tem uma bela vista da cidade de Coimbra e, para quem gosta de ter contato com a natureza, é um lugar ideal. Aqui tem a parte do Jardim, como vocês viram, e a parte do Golf também, para quem quiser praticar. E os preços, como é que é? Você comprou uma cestazinha com 80 bolinhas por 4 euros. A gente tem um cesto maior aqui, com cento e poucas bolinhas, com um valor mais elevado, que eu não lembro do que ele falou. Acho que era 8 euros, o cesto maior com mais bolinhas. E emprestam o taco, aí você vem aqui para esse local aqui para bater. Os tacos são emprestados, os tacos não precisa pagar. E um pouco mais à frente do Jardim tem Portugal dos Pequenitos, que é um ponto turístico, assim, muito interessante, principalmente se você tiver crianças, né? E aí estão os valores. Para a minha idade e do Wander, eu só estava 15 euros por pessoa, então a gente preferiu não entrar, mas está aí algumas fotos para vocês verem como é por dentro. E para quem não sabia, Coimbra é a capital oficial de Portugal. E por ser no centro do país, é muito bem localizada, estando apenas a 1h20 de comboio do Porto e 1h50 de comboio de Lisboa. E vale a pena ressaltar que Coimbra tem uma excelente rede de transportes públicos, assim como comboio, autocarro e futuramente Metrobus. É uma mistura de metrô com ônibus. E essas obras têm previsão para acabar no final de 2024. Então, andando pela cidade, você vê realmente as obras acontecendo atualmente. E para você que pretende fazer um tour pela cidade de Coimbra, mas não quer fazer isso andando, olha que opção legal. Tem passeio de trenzinho, tem passeio de barco e aí estão os valores para você que se interessa. Por ser uma cidade arborizada, os moradores de Coimbra têm bastante contato com a natureza, permitindo assim a prática de esportes e caminhadas ao ar livre. Olhando assim, você pensa que Coimbra é uma cidade mais pacata, calma, mas não se engane. Por ser uma cidade universitária, ela é repleta de jovens, festas e eventos culturais. Então, é o lugar ideal para quem curte esse misto de calmaria com agitação. Podemos dizer que morar em Coimbra é sinônimo de qualidade de vida, cujos pontos positivos estão no trânsito, educação e na saúde. E quando o assunto é emprego, o comércio é um dos ramos que mais aparece com grande força na economia da cidade. Afinal, são três grandes shoppings, diversas lojas e restaurantes. Também há vagas no setor educacional, justamente por conta da Universidade de Coimbra. A CIDADE NO BRASIL Não é a nossa primeira vez em Coimbra, já tivemos aqui outras vezes, né? Até porque é onde nós moramos agora, é aqui perto. E é um lugar que a gente gosta muito. É uma cidade mais agitada, com a vida noturna também bem agitada. Aliás, é uma cidade universitária. Então, tem muitos jovens. Você vê muitos turistas também na rua. É um lugar bem movimentado e muito bonito. Se você for vir visitar a cidade, prepare as perninhas, porque tem bastante ladeira. A Universidade de Coimbra fica bem lá em cima. Então, agora nós estamos fazendo essa caminhada, subindo a ladeira e hoje está bem quente. Hoje, aqui em Portugal, é o último dia do verão e o verão está se despedindo em grande estilo, encerrando com chave de ouro, porque está um lindo dia, bem solarado, bem quente. Nas margens do rio Mondego, Coimbra é conhecida pela sua universidade, a mais antiga em Portugal e uma das mais antigas da Europa, que, ao longo do tempo, lhe moldou a imagem, tornando-a cidade dos estudantes. E é nesse lugar que fica a Biblioteca Joanina, que é muito famosa e um ponto muito interessante a se visitar, lembrando que o valor para a visita está a 13,50 euros. Lá de cima você tem uma vista muito bonita. Lá também tem restaurante e, nesse mural, você consegue ver alguns eventos e coisas relacionadas às universidades. e, com certeza, quando você estiver por ali, você vai ver alguns estudantes andando com essas vestimentas que são super famosas aqui em Portugal. Aqui no Jardim Botânico é de graça. Não paga para entrar, é um jardim muito bonito e muito grande. Então, vem preparado para andar bastante. É muito interessante para quem gosta de natureza. E tem as plaquinhas também com os nomes das árvores. É um passeio gostoso para quem gosta. E para você que está planejando aquela viagem internacional, seja aqui para Portugal, para conhecer Coimbra e as outras cidades portuguesas ou para qualquer outro país do mundo. A notícia boa é que a agência Viva Viagens pode tratar de tudo para você. Mesmo se você estiver vindo para turistar ou para morar, a Viva Viagens pode te auxiliar em cada detalhe. Tem um link aí nos comentários e também na descrição desse vídeo. É só clicar e fazer sua cotação. Na Viva você encontra os melhores valores e o melhor atendimento. Estamos aqui na Praça da República e aqui de frente para a Praça da República ficam as baladinhas, os restaurantes, a vida noturna. Aqui nessa zona é onde se concentra a vida noturna de Coimbra. Já tivemos aqui algumas vezes, inclusive passamos o ano novo aqui e é bem agitado e é bem bonito também. Então para quem gosta de agitação, até mesmo de dia, eu não filmei para as pessoas não ficarem olhando, mas os restaurantes estão bem cheios, bem movimentados. E aqui nessa zona está calminho porque realmente é só o jardim e essa fonte bem linda que vocês estão vendo aqui atrás. E como eu havia dito que ia citar algumas desvantagens, alguns pontos negativos de morar em Coimbra, pelas minhas pesquisas, um deles é o desemprego. Na verdade isso tem acontecido em muitas cidades de Portugal e também os altos valores de arrendamento, que também é outro problema comum hoje em dia em todas as cidades. Por Coimbra ser muito procurada por muitos imigrantes, por ser uma boa cidade, com uma boa infraestrutura, Coimbra recebe muitas pessoas, muitos imigrantes, que vêm em busca de uma vida melhor e acabam se deparando com essas duas questões de arrendamentos altíssimos e falta de emprego. Aqui na Baixa tem muitas opções de restaurantes, só que como a gente quer ir no shopping para ver as lojas, a gente vai aproveitar e ir para almoçar no restaurante que a gente conhece. Então estamos a caminho do shopping nesse momento e como vocês podem ver, as ruas bem cheias, bem movimentadas. E é um passeio muito gostoso, muito bom caminhar por aqui, é muito bonito também, os prédios e tudo, tem muitas opções de lanche. E se você está gostando do vídeo, está gostando de conhecer um pouquinho mais de Coimbra, não esquece do que, amor? E deixar o like, se inscrever e ativar os sininhos. Os sininhos não, ativar o sininho. É só um para ativar, gente, é mais fácil ainda. Então, gente, se inscreve se não for inscrito. Aqui no canal tem muito vídeo bom e tem muito vídeo bom por vir. Então, gente, para vocês terem uma noção, a gente começou o nosso passeio lá do outro lado, onde o nosso carro está estacionado. Viemos por aqui, ficamos ali na Baixa de Coimbra, andamos. A gente entrou por aquele túnel, né, que tem, da Almedina, se eu não me engano, e subimos, estávamos lá em cima. Fomos lá na Universidade de Coimbra, que é lá em cima. E andamos isso tudo, descemos de novo. É uma caminhada boa, né? E sem almoçar. Amor, andamos isso tudo sem almoçar. Como é que está o estômago aí, queimando? Uma expectativa muito grande de pegar um almoço muito bom agora. E adivinha onde o Anderson quer ir? Marrão. Fogo de chão. Mas ninguém sabe o que é isso, fala aí. Churrascaria. Churrascaria, gente. Hoje eu até acompanho ele. Agora vocês vão ver os cenários mudando, né? Daqui de Portugal, porque como vamos para o outono, as árvores, a natureza fica com tons diferentes. As folhas ficam mais amareladas, algumas avermelhadas. E eu acho que no outono é onde tem, assim, as paisagens mais bonitas em relação à natureza, porque as cores ficam bem lindas. As árvores, de tudo. Estamos aqui agora nas docas. E é um lugar muito bonito, mais chiquezinho, né? Se você quer almoçar, beber. E sempre está tendo música, né? Hoje, no caso, está tendo música ao vivo. É samba, pagode, ali nos fundos. E olha, gente, o ambiente é lindo, espetacular. De frente para o lago. E você consegue ter um almoço, um jantar, com uma vista maravilhosa. Aqui, parece um lugar encantado. Nesse jardimzinho aqui, não parece? Estamos aqui na polvo. Ponte Pedro e Inês, que é o mesmo Pedro e Inês da outra história lá, da Quinta das Lágrimas. E o nosso passeio já está acabando. Estamos um pouco cansados, porque além da caminhada ser grande, ter subida, o dia está muito quente hoje. Então, foi um passeio um pouco cansativo, mas que valeu muito a pena, porque é um lugar muito bonito, um ambiente muito gostoso. E olha que lindo, gente. Como é que não vale a pena? E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like para me ajudar. Me incentiva muito o seu like e me ajuda também. Aí, nós estávamos no shopping de Coimbra, que eu indico super, se você for em Coimbra, ir nesse shopping, porque tem essa vista maravilhosa da cidade. E é um shopping muito completo também, que eu gosto muito das lojas. Então, fica aí a indicação para vocês. Mas, nós acabamos não fazendo nossa refeição lá, porque a gente viu outra churrascaria por ali por perto, que o atendimento, inclusive, excelente. Achei um pouquinho cara, aí está os preços para vocês, mas, enfim, estava maravilhoso. E o atendimento também show de bola, que, inclusive, a maioria dos garções ali eram todos brasileiros. E o atendimento também, que, inclusive, a maioria dos garções ali eram todos brasileiros.